Fala aí galera, beleza? Hoje a gente está aqui para fazer mais um desafio, eu estou aqui com duas feras E a gente vai fazer um desafio muito louco A gente tem aqui quatro bolas de esportes diferentes, uma de futebol Uma de basquete, uma pequenininha e uma de futebol americano E a gente vai ter que acertar o gol aqui do meio de campo Primeiro eu vou apresentar meus convidados Daniel, cara que está indo agora jogar nos Estados Unidos Só convidei gente fera hoje O Max, que é goleiro profissional E eu, um mero apresentador Então vamos ver o que vai rolar nessa bagunça aqui hoje Só para explicar a pontuação Se a gente acertar a bola normal de futebol Cinco pontos lá no gol direto A bola pequena, dez A bola de basquete, vinte E a de futebol americano, trinta Se o gol for direto, sem a bola pingar no chão O dobro da pontuação E se for no golzinho pequeno que a gente colocou lá Também vale o dobro, beleza? Vamos nessa O Max, Daniel e eu a ordem, hein? É, sim Vai, meu Eita Vai, abriquena agora A bola mais rápida já foi É só para dar emoção Eu vou faltar emoção Eu vou faltar emoção Não Masquete agora Errou! Comecei mal As quatro pra fora E aí, Max Analise o seu desempenho na primeira rodada Só apenas um aquecimento Para que possa dar emoção no jogo Vou buscar pra vinha Vamos buscar pra vinha Vai, vai Uh, tá lá Sincão Tá bom, pra começar Mais dez Tranquilo Tá lá Tá lá Hoje não! Hoje não! Hoje sim! 15 pontos Tá bom pra começar E pegando do jeito Bora o Dani Tá fora Tô achando que vazia dá, hein? 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 Tô achando que vazia dá. Tô achando que vazia dá E agora é futebol americano. Tira a zaga. Vai na pequena, vai na pequena. Ficão, tá bom, tá bom. Mais dez, trinta pontos. Entra, entra, entra. Tá lá, mais vinte. Vou acertar as quatro nessa rodada. Consertar as quatro nessa rodada. Ah, que mentira. Entrou. Opa! Que beleza! Tá lá. Ficou um pouquinho antes. Dez ponta. Masquetão, tá lá. Ah, que cagado. Que cagado, velho. 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 Faleceu. Ó, isso tudo foi culpa do meu joelho. Tô com meu joelho muito mal. Que cagado, velho. Bom, no dia de hoje... É mentira! Ah, que mentira! Será que entrou? Será que entrou? Entrou? Tá lá, mais cincão, viu? Tá pequeno na travinha agora, sente aí. Mais dez. Tá bom, tá bom. Meia cinco. Mas então, fechar com chave de ouro agora na de futebol americano. Tem que enfiar o canudo aqui agora. Uma versão aí. É! Trintão! Uh! É assim, né? É isso. Tchau, 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 tchau E aí E aí E aí 110 E aí E aí E aí E aí Acabou Daniel ganhador Galerinha o Marcos perdeu o desafio Então vai rolar um castiguinho Vai levar toalhada Vou filmar aqui mais de pertinho É aqui no lombo Vou filmar aqui de trás Vai levar uma minha e uma do Daniel Não é não Dani? É, vai levar Se eu errar das costas vai ser onde pegou? Vai ser onde pegou Vamos lá Eu Não é onde pegar Vai lá até pegar Fui mesmo na bunda Vai Ah Saiu o fraco Saiu o fraco Saiu o fraco Ah se livrou Se livrou e a gente foi bonzinho Galera Vocês gostaram desse vídeo já sabe né? Curte aqui Se inscreve aqui no canal Galera valeu pela participação Dani valeu também Tamo junto até a próxima aí galera É nóis Tchau 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 Tchau